Olá, eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um problema que a gente está sofrendo aqui, que é um problema insolúvel, ok? E ele deve gerar medidas drásticas para a gente conseguir continuar o projeto da nossa bonequinha. Veja, eu não vou culpar especificamente o Blender disso, mas eu acho que ele é o grande culpado desse troço ter acontecido dessa forma aqui. Bom, eu estou até achando engraçado que pode ser que eu tenha trazido o objeto errado aqui. Provavelmente eu trouxe o objeto errado, não era bem isso que eu queria fazer, mas eu acabei com problemas aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Vou tirar o hair aqui, vou clicar aqui e vamos vir no wave map. Vejam, esta boneca aqui, ela está antes do nosso processo de... que eu comecei aqui, mostrando o pescoço, o neck e o head. E eu poderia enganar todo mundo dizendo que, olha, daqui é facinho, você faz isso e acabou. Só que não é tão fácil assim. Vejam, eu abri o left arm aqui, e quero tentar fazer um negócio aqui. Vamos pintar isso aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. O que está acontecendo? Vejam, muito provavelmente, isto aqui é um problema de rest pose. Eu acompanhei, há algum tempo atrás, agora acabou, também não ouvi mais, não procurei mais esse tipo de coisa. Mas eu explico a vocês que as pessoas que sugerem você trabalhar em rest pose, é de uma cretinice que não tem tamanho. A animação é com tipo pose, acabou. A menos que você esteja construindo um dragão, sei lá, ou alguma coisa, um batman, que o rest pose dele você tenha algum tipo de articulação diferente. Mas o que acontece aqui? Eu já vi isso acontecer com a blusa da bonequinha, com a blusa que ela está aqui, e a gente teve que colocar de novo, vestir de novo a blusa dela, porque normalmente, fora do T-pose, o objeto estava em rest pose, ou seja, o braço estava aqui embaixo. E ele se torce de uma maneira que é impossível de você ajustar. Porque eu estou pintando a influência, veja, conforme eu aumento a influência, veja, só aumenta a desgraça, parece que ele está se aproximando da red. Isso aqui também é uma coisa que eu tentei, veja, se eu não me engano, eu venho aqui, clico no... Veja, ele não mostra, ele não sabe onde está. Aqui ele até sabe, mas aqui ele não sabe. Veja só. Enfim, o que aconteceu? Bom, eu, irritado com o resultado, para variar, passei a bonequinha via FBX para o Blender 2.79, onde eu achei que a gente poderia ter esse problema resolvido. Object Mode, WaitPenter, estamos a mesma coisa. Veja o que acontece. Aqui não parece que não acontece nada, mas é porque eu estou indo direto ao meu olho. Muito provavelmente vai ser muito engraçado se isso aqui der certo. Enfim, a gente tem que vir aqui, se eu não me engano. É, aqui. E veja uma coisa engraçada aqui, não tem este osso aqui, Right Arm, tem o Left Arm, Right Arm, Left Foot, e vai direto. Isso aqui me deixou muito espantado, é completamente diferente deste aqui. Veja, Left Forearm, é este osso do braço aqui, aqui não tem. Left Arm. Se eu clico aqui, a mesma coisa acontece. Aí eu já estava meio aqui no desespero, porque isso aqui, o único jeito talvez seja ir para o Cinema 4D. Não sei o que eu falo, alguém lembra como é que é isso aqui? Character Manager, Weight Manager. A gente começa aqui, Left Arm, é o Left Arm. Eu precisaria vir aqui no Character Weight 2. Se eu começo a pintar aqui, veja o que acontece. A mesma coisa, ok? Então, fica difícil eu culpar o Blender por isto. Mas, o que ocorre é que eu não vou conseguir, de jeito nenhum, de jeito nenhum, fazer com que eu consiga fazer essa tralha funcionar, ok? Então, qual foi o jeito, assim, estupendo, absurdo, que eu resolvi corrigir esse problema? Bom, já que é insolúvel, eu vou trazer, eu vou trazer de volta, e aqui está ela, a bonequinha da mixão originária do Cinema 4D. Agora, quem disse que é fácil fazer isso? Vou dar um... Essa aqui, V, Render. Aqui está ela, ok? Eu tirei a nossa bonequinha, a bonequinha que estava sendo transformada no Blender, ok? E, como vocês devem lembrar, a gente aqui tem ainda... Eu não tinha penteado os... Nem ajustado as sobrancelhas e cílios, etc, etc, porque eu estava arriscado a não funcionar. E como efetivamente não funcionou a bonequinha do Blender, ok? Então, o que a gente teve que fazer? Eu tive que ir ao... A mixão, ok? Com a bonequinha originária do Cinema 4D. Vamos ver aqui o... Onde é que você está? Onde é que você está? Referências, veja. 3C Final Blender. O que que é? Vamos explicar isso rapidamente aqui. Aqui a gente pode trazer várias... Várias trices. Fica mais fácil. Estamos no Cinema 4D, R19, ok? Nele está aqui a nossa bonequinha que fala, que se mexe. Aqui, etc, etc. Esta é a boneca mais adequada, ok? Para você fazer a limpeza. Mas a limpeza significa tirar os... Tirar todos os controladores, tirar todos os cabelos, tirar... Enfim, ir limpando a boneca, ok? Para que a gente possa levá-la. Vou dar um close-up aqui. Vou tentar mostrar. 3C Final Blender, se eu não me engano. Não, isso aqui... 3C Blender, pronto. Eu acho isso. Essa 3C Blender aqui... Foi o que eu resolvi limpar ao máximo, ok? E a bonequinha. E ela gera um problema, que é um problema muito engraçado. Que é o seguinte. Quando você leva essa 3C do Blender aqui lá para o... Vou tirar aqui do Blender 2.79. Vou ficar com o Blender 2.80. Quando você vier aqui, File... Tem o Recent... Não. A verdade é o seguinte. Vamos vir aqui. Vamos limpar isso aqui e isso aqui. Ok? Vou trazer de volta... File, Import. Vou trazer de volta uma primeira abordagem. Vejam a confusão que nós estamos fazendo. O 8.280. É esse aqui, se eu não me engano. Não, acho que é o 8.280. Vamos trazer isso aqui para ver se eu consigo corrigir. Mostrar um problema que a gente está tendo. O problema é o seguinte. Essa aqui eu acho que não é mais... Não, essa aqui não tem problema. Então, vamos tirar ela. Não é você. Não é você, bonequinha. Vamos ver quem que é. Esse BX. E provavelmente é esse 3C Blender aqui. É ele. É esse errado aqui. Na verdade, é o seguinte. O que acontece é... É esse aqui. Veja. Isso aqui foi o que veio efetivamente do... Do Cinema Foldy. Aí vocês vão perguntar. Cara, a bonequinha está estragada. Vejam. Inclusive, aquela roupinha. Vejam o que aconteceu com a roupinha aqui. Está com os braços lá para cima. Está pedindo socorro. Dá um delete nesse objeto aqui. Enfim. Bom. O que vocês têm que entender é como é que a gente corrige isso aqui. A gente corrige isso aqui exatamente no mapa de pesos. Veja. Se eu clicar aqui. V. Sólido. Vamos ver. Sólido aqui. Ok. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma deformação, como vocês podem ver. Só que... Vejam no Edit Mode. No Edit Mode. Eu não tenho a deformação que eu estou vendo aqui. Vejam só. Vamos tirar o Studio. Vamos tirar o Hair. Vamos tirar tudo aqui. Vamos tirar os gadgets. Não. Vamos deixar os gadgets por enquanto. Vejam que... No Edit Mode eu estou em Rest Pose. E foi isso. Esta diferença aqui. Tof para esta aqui. Que está causando esse problema. Ok. Assim como... Vejam o seguinte. O que a gente pode fazer com relação a isso aqui? Bom. É um problema de mapa de pesos. Ok. A gente vai vir aqui. Vamos ver. Vortex. Vamos pegar a Hair. E vocês me perguntaram. Mas por que você está com este problema? Eu estou com este problema pelo seguinte. Esta bonequinha. O mapa de pesos dela foi trocado lá no Cinema Forbi. Para ela acionar as pestanas. Acionar as sobrancelhas. Acionar a boca. Etc. Etc. E isso desmontou o osso original. Que era todo vermelho. Se vocês lembrarem. Ok. Então se você vier aqui. Três. Não. Se você vier aqui. Por que este estúdio está aqui, meu Deus? Tem umas coisas a mais aqui. Muitas coisas a mais. Não importa. Bom. O que a gente tem que fazer aqui para corrigir esta tralha é... Vir aqui. Symmetries. Symmetries. E vir aqui. Vejam que... Só isso aqui já é suficiente. Para. Mas não é bem assim. Vou clicar aqui. Deixa eu ver o... Para vocês lembrarem. É mais para isso aqui. Ok. O que acontece? Agora... Olha o objeto de olho. Vocês podem ver que está mais limpo. Ok. E o jeito foi esse. Infelizmente. Lamento. Mas... A nossa bonequinha do Blender. Vai morrer. E a gente vai colocar... Vai trabalhar... Como é? Voltar a trabalhar com a do Cinema Folgui. Bom. Falta colocar aqui as plicas novamente. Botar o olho no lugar. Etc. Etc. Mas de qualquer jeito. Vejam só. Muito provavelmente... A nossa bonequinha vem sem materiais. Porque veio do... Do FBX daqui. Mas... É... E aqui a gente vai ver aqui. Vai colocar... O material skin. Se não me engano é skin mesmo. Skin. E aqui está ele. Ok. Bom. Acho que sem estúdio fica sem luz. Etc. Etc. Mas... Basicamente nós estamos retomando a nossa bonequinha. Por enquanto é isso aí. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.